Deus colocou no meu coração de ministrar aos irmãos três temas consecutivos hoje nós falaremos acerca dos tempos, a ágora e o ego os irmãos entenderão esse tema no decorrer dessa ministração os tempos, a ágora e o ego no próximo domingo eu vou ministrar uma mensagem titulada et homo, que se traduz eis o homem e então no terceiro domingo do mês de janeiro ministrarei uma outra mensagem intitulada o sermão do diabo vocês assustaram com o tema, o último o sermão do diabo é para estremecer então assim, são três mensagens não chega a ser uma série embora sejam mensagens seguidas mas assim, são três mensagens extremamente importantes para a compreensão de algumas coisas que me parecem nos faltar ainda ao entendimento não que não tivéssemos outrora falado sobre isso incessantemente estamos falando sobre essas coisas já há bastante tempo mas imagine você que velhos e equivocados conceitos que nós ouvimos anos a fio e ainda hoje continuamos ouvindo, ainda que paralelamente para que esses conceitos errados sejam destruídos e um novo conceito seja gerado então é preciso que se repita tantas vezes quantas nós ouvimos os erros porque você diz o erro por anos a fio ele fica ali sedimentado no coração você fala a verdade duas, três vezes a pessoa ouve, acha que compreendeu mas por fim não entra no coração não é assimilado na alma e passa então acaba que não faz parte do nosso ser então eu chamo a atenção dos irmãos para esses três temas essenciais que nós falaremos a partir de hoje hoje, os tempos, a ágora e o ego semana que vem et homo que é o novo homem se traduzindo literalmente eis o homem e então a terceira mensagem desse segmento o sermão do diabo e eu farei os links entre um tema e outro e por isso eu peço dos irmãos total atenção ao que será dito tá bom queridos? quero começar esse tema dessa noite lendo com vocês Mateus capítulo 16 versículo 13 a mensagem dessa noite eu vou fazê-la em três tempos farei uma introdução baseada em Mateus capítulo 16 versículo 13 farei então o desenvolvimento no segundo momento e por fim vou fazer uma conclusão perfeito para fecharmos a mensagem entretanto entre a nossa introdução e o desenvolvimento eu vou fazer uma passagem de transição para os irmãos compreenderem melhor tá bom? então os tempos a água e o ego lendo com os irmãos Mateus capítulo 16 versículo 13 preste muita atenção nessa noite porque são coisas muito profundas muito necessárias indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe perguntou a seus discípulos quem diz o povo ser o filho do homem? e eles responderam uns dizem João Batista outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas mas vós continuou ele quem dizeis que eu sou? respondendo Simão Pedro disse tu és o Cristo o filho do Deus vivo queridos essas são palavras em que Jesus de Nazaré havendo se apresentado aos homens quando o Cristo de Deus se faz carne preste muita atenção a encarnação do filho de Deus fala de um momento inédito um momento inaudito o momento em que nasce na história o Cristo de Deus encarna-se na história o filho de Deus entretanto nasce entre os homens um homem que faria toda a diferença a diferença